Eleazar A Bíblia diz que ele era filho de Oita-Dodô, como você pode ver em 2 Samuel capítulo 23, verso 9. O nome Eleazar também vem do hebraico e significa Deus ajuda. Certa vez, em Paz Damim, os filisteus se reuniram para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e matou os filisteus até sua mão ficar dormente e grudar na espada. Pois é, você não ouviu errado. Esse grande valente de Davi lutou contra seus inimigos com tanta convicção de vitória e determinação que sua espada ficou grudada em sua mão. Provavelmente uma cãibra. Diz a Bíblia que naquele dia, Deus operou o grande livramento. Quantas vezes em momentos de lutas, tribulações e adversidades, a primeira coisa que fazemos é desprezar a espada. Isso não é ser um valente, pois o valente se apega à espada e não a abandona jamais. Quantas vezes a sua espada já ficou apegada em suas mãos até não poder soltá-la? Como eu te disse, Eleazar significa Deus ajuda. Então, aceite a condição de valente que tem a sorte de Deus a seu lado e creia que onde você estiver, nada vai poder te derrubar. Pois Deus te ajuda. Esse homem nos ensinou que ser valente não significa que não tenhamos medo de nada. Significa enfrentar aquilo que mais temos medo. O que é isso?